Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre poupança. Por que a poupança continua sendo um sucesso nas mãos dos brasileiros? 42% continuam usando a poupança como seu sistema financeiro principal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Bem gente, já fiz um vídeo explicando para vocês por que a poupança continua sendo a todo vapor, passa trimestre, passa trimestre, vai passando um, passando outro, e a poupança continua firme e forte nas mãos dos brasileiros. Ou no cofrinho, na poupança. Por que isso acontece? Como eu falei, a maioria de nós fomos criados onde os pais nos ensinaram a fazer depósito em poupança. Nossos avós, nossos pais nos ensinaram que poupança é mais seguro. Faça uma poupança, abre uma cardeneta de poupança. A gente nasceu e fomos criados, bitolados, referente que a poupança é mais seguro, que poupança é isso, que poupança é aquilo. E assim foi nascendo, tanto que hoje várias contas digitais já abrem com a opção de depósito via poupança. E tem mais, tem carteiras digitais aí, de bancos digitais, onde já criou um aplicativo somente para poupança, que é o caso do Cicred. Tem uma conta digital somente para poupança. Então, com esse crescimento que a poupança tem ainda no Brasil, você vai ver aqui na matéria que 42% continua operando em poupança. Vocês imaginam os números que eu vou mostrar logo em seguida de milhões de pessoas que colocam dinheiro em poupança. A juros anual, neste momento, que nós estamos vivendo a Selic, baixa 1,9 de rentabilidade anual. Nós estamos falando de 0,15, 0,16 de juros ao mês na poupança. Então, você imagina um cara que colocou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na poupança, está rendendo 0,15, 0,16 ao mês de rentabilidade. Vamos à nota, então, referente a essa matéria. Por que o brasileiro ainda prefere manter seu dinheiro na poupança? Por que a poupança ainda é o principal destino das economias dos brasileiros? Com certeza, não é por causa do resultado financeiro, como rende 70% da taxa Selic. Seu retorno está em cerca de 1,9 ao ano, pelas regras atuais. Dados da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, mostram que a poupança representa 42% de todas as aplicações dos brasileiros, a maior fatia entre os produtos de varejo. Entre os motivos alegados por quem deu seu dinheiro na poupança, segundo a terceira edição, raio-x, do investidor da Ambima, estão segurança com 46%, retorno com 24% e liquidez com 23%. Logicamente que as pessoas que falam segurança não entendem que a poupança também já teve problemas no passado, foi confiscado o dinheiro da poupança. Então, da mesma forma que a poupança não teve segurança lá atrás, hoje também ela poderia não ter. Então, não é bem assim. E retorno não tem rentabilidade boa. E liquidez diária também, CDBs com liquidez diária e outros mais também tem. A importância se dá à segurança por estar atrelado à memória que o brasileiro tem do confisco do saldo das contas correntes e cadernetas de poupanças promovido em março de 1990 pela equipe econômica do governo Fernando Collor. Apesar do confisco, a poupança ainda é considerada como um bom investimento por 33% dos brasileiros, segundo pesquisa feita pelo Datafolha para o C6Bank em setembro. C6Bank que não tem, junto à sua conta digital, a opção de depósito através de poupança. Porém, já no Banco Inter, que é um banco digital, eles têm essa opção. E o Banco Inter vem se dando muito bem com a opção de depósito em poupança. Para Miriam Lude, professora de finanças da FGV, Fundação Getúlio Vargas, os clientes da poupança valorizam a sensação de que o dinheiro não será perdido. A poupança atrai pessoas que querem liquidez diária, aqueles que não entendem de finanças e os que preferem operações simplificadas à valia. Uma fortuna. Segundo o relatório do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mais de 22 mil contas, poupanças, receberam quantias superiores, pasmem, 1 milhão de reais. 22 mil contas receberam... Gente, presta atenção. Mais de 22 mil contas, poupanças, receberam quantias superiores a 1 milhão de reais. Em fevereiro, depósitos maiores que 10 milhões, somaram 338 operações em todo mês. Ou seja, a poupança não recebe apenas pequenas quantias. Milionários. Milionários estão fazendo depósito em poupança e tendo uma rentabilidade baixa perante as informações que eles não sabem, conforme a própria nota disso. São pessoas que não têm conhecimento de investimentos. Ou seja, a poupança não recebe apenas pequenas quantias. Mas, e a preocupação com o retorno financeiro? A pesquisa Datafolha C6Bank também revelou que apenas 19% dos entrevistados conheciam o real rendimento da caderneta de poupança. Nossa, é muita coisa, né? Para Sandra Blanco, estrategista-chefe da Orama Investimentos, a poupança pega um público que não tinha acesso a outros produtos financeiros, até bem pouco tempo atrás. Outros investimentos passaram a ser populares há pouco tempo. Antes, abrir conta em uma corretora não era para qualquer um. Por isso, por muito tempo, a poupança foi a única opção de guardar dinheiro para muita gente, afirma Blanco. Mesmo a poupança antiga, que tem regras de correção mais vantajosas, está perdendo para a inflação. Em fevereiro, o rendimento nominal do regime antigo foi de 0,50%. Se descontada a inflação, que foi de 0,86% no mês, o resultado do produto ficou negativo em 0,36%. Ainda temos muitos investidores que mantêm poupança naquele regime antigo, mas lucrativo. Então, principalmente eles que conseguiram amelhar um patrimônio relevante, não mexem no saldo, pois entendem que aquilo é a segurança da vida. O problema é que podem perder o poder de compra a ponto. Bem, gente, está aí para vocês, então, a nota referente a isso que eu também falei, que os brasileiros enxergam a poupança como uma segurança maior. Eles enxergam que a poupança não pode acontecer nada, que ninguém pode pegar o dinheiro da poupança, que ali está mais seguro, porque vende criação por criação. Mas lembre-se que aqui na própria matéria nós lembramos que em 1990, na época do Fernando Collor, nós tivemos aí o confisco da poupança. Então, tanto um CDB como um LCI, uma LCA, um Cricrá, também tem vantagens muito boas. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Você imagina, você está ganhando aí com o seu milhão, dois milhões na poupança, e você poderia estar em um CDB, que está pagando, por exemplo, 200%, 150% do CDI, 120% do CDI. Então, você vai encontrar investimentos que estão pagando mais que a poupança. Nós temos vários casos de CDBs muito bons, temos LCI, temos LCA, que também tem garantia do FGC, e que te dá a garantia para você aí, de segurança como tem na poupança. Só que na poupança, nesse momento, você está perdendo dinheiro. E nos CDBs, LCI e LCA, você ganharia um pouco mais dinheiro. Não que vai mudar, nossa, que maravilha. Mas, entre colocar um dinheirinho na poupança, que está dando 0,15, e você vai ganhar um que vai te dar 0,25, 0,30, é melhor. Então, você tem aí fundos que estão pagando isso para você. Então, vale a pena dar uma estudada aí, realmente, nessas taxas que você está recebendo da poupança. E caso, logicamente, você queira continuar na poupança, cada um segue aqui, realmente, com as suas aplicações, porque cada um tem o livre-arbítrio para escolher onde quer investir. Não é verdade? Por isso, os brasileiros estão aí com 42% de aplicações em poupança. Lembrando que nós não estamos incentivando vocês a fazer investimento em nenhuma operação, em corretora, bancos tradicionais, bancos digitais, em hipótese alguma. É apenas uma informação para que vocês reflitam e possam ganhar mais dinheiro fazendo aplicações dentro das condições que você tem. Por exemplo, se você pegar um banco, o C6 Bank Digital, tem bons investimentos ali. Se você pegar o Banco Inter, tem também. Se você pega uma Caixa Econômica, um Banco Brasil, Itaú, tem outros investimentos melhores que a poupança. Não é verdade? A torta e a direita aí no mercado, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.